Bom saque da seleção japonesa, o trabalho do Marcelinho, Dante! Ataca com raiva, décimo ponto no Brasil. Dante tá precisando de uma bola dessa, né, pra crescer no jogo. Nosso brilhante atacante, o melhor atacante da competição até o momento. Começou mal a partida, que agora aponteou. Marcelinho, Dante de novo. A bola faz um barulho daquilo, aquela pancada seca, né? E retomou tranquilidade, foi ele que passou e que virou. Quando eu disse que é o melhor atacante da competição, não é um julgamento pessoal, não. Ele é o primeiro colocado nas estatísticas de ataque da competição.